A Bahia precisa de mais, a Bahia precisa da gente Uma mulher de coragem que pede passagem, que chega que vai resolver A nossa gente merece, da honestidade que traz 4444 É a nossa voz, é o nosso mandado É a nossa voz, é o nosso mandado Honestidade, coragem, não abre mão E vem com força, vem com tudo, ela é do bem E todo mundo te segue, a nossa gente que pede Daiane que não come reggae de ninguém É dedicada, vem com tudo, é preparada Ô mulher retada, ô mulher do bem